Sim, aí são os psittacídeos, aqueles do bico torto, que vai desde o periquita australiano, o agapornis, calopsita, o hennec, papagaio, o arara, vai ficando cada vez maior. Tem aquele que parece o papagaio, mas não é, né, que fica dos prédios aqui e tudo. Ah, são os periquitões, aí tem várias, são espécies dentro de uma mesma família. A gente trabalha com isso, então, sim, é uma quantidade muito grande, realmente, de animais. Lembrei desse negócio da coragem, lembrei da gente, bem no início do namoro, indo para o Pantanal fazer um manejo de crocodilianos, né? Você quer contar como é que é o manejo? O manejo de crocodilianos, assim, a gente faz um dispositivo... Acho que foi o meu teste de coragem aí, mas... E a gente laça o animal... Aí você falou, é, surpreendeu agora. A gente laça o animal... Estamos surpreendidos novamente. Laça o animal no braço mesmo, dentro da água, e puxa o bicho para fora da água. Então, são crocodilianos, dois metros, um animal mega agressivo, aquele negócio todo. Ela já sabia a técnica, a gente já tinha passado e repassado a técnica várias vezes, a gente sempre faz isso. Rodrigo, por mais que eu já tenha feito o procedimento mil vezes, na mil e uma, eu vou repassar tudo de novo. A gente é bastante sistemático com isso. Tem que ser, né? Segurança nunca é demais. Exato. Então, ela já tinha repassado a técnica várias vezes, ela sabia o que ela estava fazendo. E a gente foi trabalhar numa lagoa que a gente nunca tinha trabalhado antes. E quando a gente se aproximou da lagoa, a gente viu um monte de jacaré.